Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como foi feito o processo das prateleiras do quarto das crianças e a instalação da persiana e do LED. Nesse momento eu resolvi remover essas prateleiras, levar elas para a varanda e passar um produto que vai dar uma proteção maior para a madeira. Depois eu percebi que elas estavam começando a mofar, porque essa parede é muito gelada pelo fato da casa já ser meia gelada mesmo e ter uma parede de gesso do outro lado, que é na sala. Então eu levei elas para a varanda, eu passei o stain nelas e aí eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que eu fiz. Aí foi um pouquinho difícil de remover, né? Porque eu sou muito baixinha, então eu pedi para que meu filho tirasse para mim, mas é bem maior que eu. Pronto, nesse momento eu resolvi colocar no muro, porque era o único lugar fácil para eu passar. Eu apoiei ela nesse muro e resolvi passar o produto com uma esponja, porque eu achei bem mais fácil do que usar com pincel. Toda vez que eu vou usar o pincel com esse produto, por ele ser muito líquido, ele acaba pingando demais. Então a esponja, eu só molhava um pouquinho, espalhava bem e eu dei duas demões do stain em todas as prateleiras. Depois eu deixei elas no sol secando tipo por uns 20 minutos e... Gente, isso é uma coisa muito legal de fazer, porque é uma terapia. Passar esse produto, ele só é líquido, mas ele é muito gostoso de espalhar. Com a esponja é muito fácil também, rapidinho, rapidinho vocês conseguem espalhar. Ele é bom demais, é muito legal passar. Tá vendo que não tem dificuldade nenhuma? Além de ser fácil de aplicar, ainda a madeira fica com outra cara, fica muito mais bonita. Ele estava no pinus, estava cru. Aí eu resolvi passar para dar essa diferença, fica uma cor muito bonita. Fica... Eu achei muito chique essa cor, eu gostei muito. Então o resultado final já estava quase seco. O dia estava muito quente, o sol estava muito quentinho. Hora de reinstalar as prateleiras. Foi bem rapidinho colocar de volta. Depois que nós parafusamos de volta, eu tinha já comprado um varalzinho de fotos com esses ledzinhos de pregador. Eu achei muito lindo, eu comprei eles na Shopee e foi muito baratinho. Chegou super rápido também e deu uma diferença nas prateleiras. Aí nós também resolvemos colocar livros, né? Porque o foco dessas prateleiras é para colocar livros mesmo. Colocamos uns livros, uns bonequinhos que a gente já tinha em casa, uma câmera. Só umas coisinhas para poder deixar mais bonitinho, né? Para decorar mesmo. E aí E aí E aí E aí Tudo tomando forma. Tudo indo para os seus devidos lugares. Assim que eu gosto. Tá ficando muito fofo, eu tô apaixonada por essas prateleiras. Nesse momento Eu resolvi passar uma tinta branca ali em cima Porque Tinha acabado o revestimento dessa parede e ficou esse vão ali. Só que acontece Esse vão a gente deixou porque também a gente tinha intenção de colocar um forro para PVC. Acabou que a gente desistiu, já tinha andado no máximo o teto. Nesse momento O meu marido começou a prender essa mão francesa Nessa prateleira. Essa prateleira era uma pia minha que estava encostada lá fora Que eu troquei aqui da minha cozinha E essa daí estava jogada lá fora. Ele pegou, cortou no meio uma vez, depois cortou de novo Ficou nessa largura aí Que vocês estão vendo Prendeu essa mão francesa Que a gente achou melhor Por quê? Por causa do peso, né? Como vai ficar lá em cima cheio de livros A gente resolveu colocar A mão francesa Pronto Prateleiras instaladas Agora chegou a minha hora Eu peguei o mesmo produto que eu passei nas outras prateleiras E resolvi passar naquela parte de cima A parte de baixo, ela já estava resinada Agora chegou o momento de começar a instalar a persiana Essa persiana, ela mede 1,60 por 1,60 Eu comprei ela no Mercado Livre E paguei a pena 109 reais E ela é muito boa, é muito linda E ela é de ótima qualidade Olha só como essa persiana deu um charme a mais no quarto Ficou muito linda Ficou muito perfeita Fora o tamanho dela Tamanho perfeito Ficou maravilhoso Eu até tenho a impressão que a janela ainda é maior Agora começa o momento mais esperado Que foi a hora de colar esse LED Ele foi colado ali bem no cantinho Tá vendo? Embaixo da prateleira Bem ali rentezinho a parede Ele foi de fora a fora E ele ainda desceu um pouquinho na outra parede Que fica ali perto da televisão Ficou muito bonito Ficou muito bonito Aí está o LED já aplicado Aceso Aí como vocês podem ver Ficou muito, muito lindo Essa parede branca Eu ainda não tinha feito aquele efeito Que está lá no outro vídeo que eu ensinei vocês Olha só como esse LED deu um charme a mais Ficou muito lindo Fala sério Tá lindo demais Então gente Então foi esse o resultado Foi assim que nós fizemos Todo esse trabalho com as prateleiras Eu gostei muito Foi muito legal de fazer Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então não saiam dele Antes de deixar aquele like pra gente Quem não foi inscrito se inscreve no canal Até o próximo E aí Tchau 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 Tchau